Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Presta atenção aqui comigo, galera, que hoje a gente vai trazer um tema importante que eu vou mostrar para vocês como vocês podem aproveitar essa listagem da SEC considerando valores imobiliários de alguns tokens. Por quê? Será que realmente todos os tokens que a SEC sugeriu ser valor imobiliário? Muita gente está confundindo aí e se perdendo nessa colocação. Não foi determinado, não bateu o martelo que são valores imobiliários. Tanto que a Polygon Labs e várias outras empresas, os cardenistas, não contestaram ainda com força essa declaração. O que tivemos foi uma movimentação de remoção de algumas exchanges aí, como a Robinhood. Diga a vocês, ontem no vídeo que nós fizemos sobre Polymatic a R$0,32, quem comprou no fundo de R$0,50 já está conseguindo quase 20% de lucro. Será que realmente não temos vantagem? O que a gente vai ver? Nós vamos ver essa matéria e eu quero mostrar para vocês como eu faço para observar os tokens que têm as simetrias contra quedas, valorização, projeto. Então acompanha comigo que é uma chance sim de você maximizar seus investimentos. Vamos abrir aqui. Pessoal, então aqui nós estamos na matéria que vai ajudar a gente a ter o suporte para traçar a nossa tática que eu quero mostrar para vocês. Acompanha comigo, claro. Se você sempre está voltando no canal, considere se inscrever porque aqui você vai conseguir maximizar seus investimentos. Por quê? Você precisa de três pilar. Análise gráfica, trazemos para você um conteúdo informativo e ter a sua gestão de risco. Então a SEC classificou dezenas de criptoativos contra valores mobiliários. Com isso, vários deles foram deslistados. Então a Comissão de Valores dos Estados Unidos abriu um intervalo de dois dias, dois processos contra a gente viu, contra a SEC, contra a Binance e contra a Coinbase. Nesse contexto, ela trouxe alguns tokens que poderiam ser listados como vassalores mobiliários. Qual deles? Phil, Send, AXS, CHZ, Flow, ICP, NIR, VXS, Dash, ON, Atom, Mana, Aldo, Nex, Scott. Temos mais. Será que nenhum desses são bons ativos, pessoal? A grande questão é essa. Porque a SEC já tinha citado o criptoativo Flow na ativa da Blockchain Dapper, que teve uma valorização muito alta, eu trouxe aqui no canal, em um processo contra o Exchange, Criptomestres e BitTracks. O Valgorand, por sua vez, olha que loucura, o Valgorand, o Gares Gayle, já tinha falado bem dela e teceu elogios sobre o projeto e foi considerado valor mobiliário. Qual que é a lógica disso? Quando a SEC classifica tokens ou criptomoedas como valores mobiliários, a gente precisa entender esse contexto para me mostrar para vocês as ferramentas que eu estou utilizando para encontrar bons ativos totalmente grátis. Não paga nada. Ou seja, moedas como ativos financeiros sujeitos a regulamentações de títulos e valores mobiliários dos Estados Unidos. A SEC é uma agência governamental dos Estados Unidos responsável pela regulamentação e supervisão dos mercados financeiros do país. Beleza, pessoal? Fazendo essa introdução, vamos usar essa ferramenta aqui. Simples. Uma ferramenta grátis, gratuita, onde você vai cadastrar aqui no CoinMarketCap. Todo mundo conhece, todo mundo usa. Por quê? Por aqui nós conseguimos trazer ótimas acimetrizes para avaliar projetos. O que nós temos aqui? Eu vim nos tokens, você vai clicar, por exemplo, BNB, igual a gente vai fazer, a gente vai marcar ela como watch list, tá bom? Bem aqui em cima aqui, deixa eu carregar. O meu está um pouquinho diferente, mas vocês vão achar essa setinha aqui, vão marcar ela, ela vai ficar amarelinha. Por quê? A gente vai marcar... Só deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Nós vamos marcar aqui, a internet está um pouquinho devagar aqui, mas você vai marcar essa setinha aqui como watch list para você poder seguir o projeto. Fazendo essa movimentação, o que a gente vai ter? A gente vai ter todos os tokens listados. Pessoal, então aqui nós vamos começar para mostrar para vocês o que eu venho fazendo. Nós estamos no CoinMarketCap, você vai fazer o seu login aqui, vai ficar logado aqui com o seu nome, com as suas identificações. Logo em seguida, vamos pegar os tokens que estão nessa lista. Todos esses aqui, ou melhor, aqueles que vocês quiserem. Esse aqui serve como o próprio nome disso, uma lista para você ver, acompanhar os projetos, você sempre vai te dar informativos no seu celular quando tiver movimentações muito bruscas. O que você faz? Clique em BNB, vem aqui, marca a estrelinha, temos a BNB no radar. Olha que interessante, pessoal. Ontem, no vídeo que fizemos da Polingomatique, fizemos uma análise gráfica, e vamos ver como ela está hoje também. Ela bateu R$0,50, pessoal. Vamos abrir aqui para a gente ver. Vou tirar esse volume aqui, notem que o volume foi gigantesco de venda, tá bom? Foi um volume bem alto, muito alto, que não se via. E vamos só traçar aqui para a gente poder ver. Vamos colocar uma lista aqui para a gente ver o tamanho desse volume aqui, que foi muito importante. E quem assistiu o vídeo ontem e tomou coragem e comprou, está no louco. Olha esse volume. É um volume que pouco tempo se viu, pessoal, mas trouxe bastante oportunidade de a gente maximizar investimento. Vamos tirar o volume aqui, que fica mais fácil. Vamos puxar uma régua aqui, só para a gente ver a variação de preço, só até agora. Quem entrou na Polygon Matic ontem? De ontem para hoje, conseguiu fazer 24%. Vai se manter em alta para sempre? Não. Porém, nos trouxe ótimas oportunidades. E eu estou acompanhando por onde? Por aqui. Vamos acompanhar aqui. Então, você sabe que em 7 dias tivemos a queda em 2, 3 dias atrás. BNB caiu 23% e 24 horas ela caiu mais 0,26%. Já a Cardano caiu 29%, só que em 24 horas ela está te entregando 7,42%. Então, daqui você consegue filtrar o token que você quer, jogar ele para o TradingView. No TradingView você consegue fazer sua análise gráfica, verificar pontos de compra. E não precisa ser especialista para fazer isso. Não precisa ter muito conhecimento. Você só precisa disso aqui, pessoal. Suporte e resistência. Nós pegamos isso aqui, é um semanal. Olha que coisa simples de você fazer uma grana. Mas aí você tem que ter sua gestão de risco. Eu trago meus possíveis suportes. que nós compramos aqui a 50 centavos, 55 centavos. Falei para vocês. Antes de ter essa queda, o que ele está querendo fazer hoje? Hoje, domingo, até as 21 horas. Podemos ver o Polygon Matic voltando para o seu suporte principal em 73 centavos. Ou seja, nós teremos aí quase mais 20% de possibilidade de alta da Matic no domingo, que agora eu estou gravando 10h41. Então, você vai ter aqui do total desse suporte para esse suporte, 28% de alta e podendo ter uma reversão. porque o que nós dizemos? O projeto pode perder os fundamentos? Pode, mas ele não perdeu. Ele foi cogitado como valor imobiliário e foi deslistado. Mas seus valores continuam e ele não reside somente nos Estados Unidos. Nesse contexto, temos bons projetos aqui, pessoal. Polygon Matic, a meu ver, é um bom projeto. Cardano tem uma comunidade forte e já respondeu com 7% de alta. Se vocês notarem, a Polygon Matic é a que mais está subindo aqui, devolvendo a queda. Pode cair mais? Pode cair mais? suporte de 36 centavos. É possível? Claro que é. Caiu eu e os membros do canal eu falo para poder ficar de olho e fazer um aportezinho que é a oportunidade para longo prazo, uma oportunidade para amanhã. E nesse contexto, nós temos também Atom Cosmo, tem um rugby bem interessante, um conjunto de ferramentas mesmo que seu token não agregue tanto valor. Near Protocol, ela é cogitada como se é uma das poucas blockchains que podem subir. Isso que o Ethereum, caso dê um crash, o Ethereum não consiga trazer escalabilidade devido ao seu modelo de blockchain, de validação de transações, algo importante para a gente ver. Send, uma cripto para quem gosta de Merthaverse, tanto a Send quanto a Mana, valendo 30 e poucos centavos. Se você acredita que ao longo prazo possa trazer ótimos resultados, por que não apostar pouco para poder fazer o teste? A maioria das criptos dessa lista aqui, se vocês notarem, caiu 30%. É até estranho elas caírem o mesmo a porcentagem, eu acho, tá bom? Muito estranho, mas eu vejo aqui, por exemplo, a Cote. Se você acredita em Agacardano, você pode comprar a Cote a 4 centavos. Vamos dar uma olhada nela aqui. Pessoal, a Cote aqui eu já tinha feito um vídeo aqui traçando algumas LTBs dela. Notem que exatamente ela veio buscar bem próxima a LTB aqui, tá bom? Essa LTB mais baixa. Ela saiu aqui de 67 centavos do dólar naquela hype do Augusto Bax lá falando de Cote, de Agacardano. Hoje ele não fala mais nada. Temos também, vamos dar uma olhada na Agacardano. Agacardano é um caso a parte, pessoal. Olha isso aqui. Olha, isso aqui é compra, gente, porque próximo a suporte é compra. Eu não preciso traçar médias, eu não preciso traçar nada, nada muito louco. Por quê? Estamos vendo a Agacardano se segurar num suporte importante que esteve aqui nesse lançamento e o tempo que eu tenho de gráfico dela. Esse suporte que ela fez para poder perder aqui, hoje, ela está tentando fazer meio que fez um topinho, um topinho mais alto, caiu, isso aqui pode ser um fundinho duplo para tentar se recuperar e ela pode se voltar. Ela já retraiu dessa queda aqui, vamos ver aqui. Agora a questão é, quem tem estômago, 20% que você teria feito, quem tem estômago de comprar um token caindo? Muitas pessoas se esquecem que o momento de compra não é quando sobe, é quando cai. Para isso, eu sempre digo nos grupos de menos, você não precisa ficar desesperado se você tiver caixa para poder comprar mais. se você adotar isso, você vai poder aproveitar essas assimetrias. Salva na sua lista esses tokens, se vocês quiserem, pausa o vídeo, tá bom? Salve esses tokens, tem mais dentro dos que foram considerados valores imobiliários, e comece a acompanhar eles para ver se eles se encaixam e a valorização de mercado deles. Afasta seus aportes ao longo do tempo e toma cuidado, pessoal. Infelizmente, o que aconteceu, muitas pessoas ficaram desesperadas, não tocaram, tiveram coragem que comprar mais tokens em meio à queda do mercado. Essa condição de valores imobiliários pode ser revertida, não bater o martelo, tá tendo processo, vai ter muita discussão ainda e nesse momento podemos nos aproveitar. Lembra você que assistiu esse vídeo aqui que hoje vai ter o fechamento semanal e se confirmar o que tá aparecendo nesse vídeo aqui, o ocoio, ombro cabeça, o ombro invertido, podemos ver o Bitcoin retomando e anote aí. Vocês vão voltar nessa watch list, eles vão zerar essas quedas aqui, principalmente a PORGOMATIC vai querer subir mais de 30% aqui. Se subir, você vai ter uma valorização, se cair, você compra mais, beleza, galera? Acompanhe o canal porque aqui trazemos informações pra você. Nos vemos mais tarde, não esquece, esse vídeo aqui sobre ações do mercado e esse aqui da PORGOMATIC trazendo tudo que você precisa saber pra consolidar a sua tese de investimento. Afinal de contas, a informação no mundo cripto pode te salvar. Tamo junto, galera, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau, tchau. Tchau.